E nesse feriado, dia 9 de julho, às 10 da noite, às 5 da manhã, tem... Quinta Mix! Festinha das Loiras! Inauguração Todo Mundo VIP! Eu disse, Todo Mundo VIP! Na Quinta Mix! Na rua Sonocabana 475, no Jardim Paulista, em Válezia Paulista, ao lado da Via São Mimo! E para elas, que adoram dançar... Catuaba! Eu falei, Catuaba Open Bar! Quinta Mix! A Festinha das Loiras! Ao comando do DJ Maurício Novo de São Mimo! Mais uma da VNV2! Quinta Mix!